Música Aqui é o professor Bruno da RBKAD Estou fazendo um vídeo diferente, acho que é a primeira vez que vocês estão vendo o meu rosto Estou fazendo esse vídeo só para não deixar batido Porque hoje é o dia do engenheiro, engenheiro civil Dia 25 de outubro é o dia do engenheiro Foi instituído desde os anos 2000 Então eu mando aí meus parabéns Minhas felicidades para todos os profissionais já formados E os que estão estudando E a mensagem que eu queria passar para vocês, mesmo sendo clichê É da gente sempre ter bril e planejamento A gente acreditar no que a gente faz Eu sei que o momento não é o mais propício É desemprego, está difícil arrumar projeto, está difícil arrumar obra Mas a gente tem que ter persistência e perseverança naquilo que a gente faz Estou saindo agora da escola, do serviço Arrumei esse tempinho para passar essa mensagem para vocês Estou até meio cansado Mas é isso daí pessoal Quero desejar a todos aí uma boa carga positiva de energia Que a gente consiga arrumar emprego, arrumar estágio, arrumar projeto E como sempre, sempre aprimorando o nosso conhecimento Eu estou dando aula há quase três anos É engraçado como a gente sempre aprende ensinando Todo dia é um aprendizado novo E a gente acaba se tornando um autor de dados Então é isso pessoal Continua acompanhando aí o meu canal Um abraço a todos Ah, só uma curiosidade Na verdade o dia do engenheiro é dia 10 de abril É o dia do engenheiro, do arquiteto e do agrônomo Só a partir dos anos 2000 que foi instituído o dia do engenheiro civil Então é isso Um abraço E até a próxima E até a próxima